Isso. Então, vamos lá. Agora, os números no Apocalipse. Os números ainda são considerados também elementos da natureza e do universo. Então, são muito utilizados também como tais. Três vezes. A expressão três vezes é um superlativo em toda tradição hebraica, na verdade. Toda vez que a gente vê lá, três vezes, negou a Cristo três vezes. Né? Jesus pergunta três vezes pra Pedro se ele o ama. E não à toa a mesma pessoa. Negou três vezes e Jesus pergunta se ele ama três vezes. Tem tudo a ver com isso aqui, né? Superlativo total. Tem o sentido de plenitude e de santidade. Vamos ver os dois? Ó, lá no Apocalipse 21, 13. Alguém pode ler pra gente? Eu leio. 21, 13, né? Isso. E depois, quatro, oito. Nossa, eu tô precisando de usar óculos. Havia três portas do lado do Oriente. Três portas do lado do Norte. Três portas do lado do Sul. Três portas do lado do Ocidente. Legal. Enquanto você vai pegando quatro, oito ali, ó. Vejam só. Eu leio isso aqui, eu posso dar um monte de significados, né, gente? Mas agora, no contexto do livro, né? O que ele tá falando ali? Ele tá falando justamente da Jerusalém messiânica, né? Que é o quê? A Jerusalém, quanto lugar de onde o Cordeiro vai ser sacrificado pra salvação e última aliança. Vamos lembrar aqui que a última aliança, o Apocalipse fala bastante dela, depois a gente vai ver também, né? Vamos lembrar que a segunda aliança é com o povo de Israel. Tudo bem? Vamos lembrar que Jacó faz aliança com Deus. Deus passa a chamar Israel e aí as doze tribos de Israel. Mas os profetas detonam com Israel, né? Fala Israel, Israel, pisou na bola, né? Te deu um poder na mão, você tá usando o poder pra oprimir, etc, etc. E aí, então, os profetas prenunciam a terceira e eterna aliança, que é a vinda de Jesus, né? Então, é disso tudo que tá falando aqui, né? E aí, quando ele fala dessas portas, né? Ele tá falando o quê? E olha lá como tá na Bíblia de Jerusalém, ó. Deixa eu ler o versículo 12 também, que é importante pra gente entender, ó. Ela está cercada por muralhas grossas e altas de Jerusalém em relação a isso. Com doze portas. E aí vai. E aí fala exatamente agora o que a Fernanda leu, né? Sobre as suas portas há doze anjos e nomes inscritos. Os nomes das doze tribos de Israel. Três portas para o lado do oriente. Olha o que a Fernanda leu agora. É três portas do lado do oriente. Pode ver que na própria tradução tem sentido diferente. Uma coisa é falar que está para. Outra coisa é falar que está do. Se eu não ler direitinho, eu posso me trair no significado aqui, né? E eu vou falar por quê já. Ó, três portas para o lado do oriente. Três portas para o norte. Três portas para o sul. E três portas para o ocidente. E aí para terminar o trecho, fala assim no quatorze. No quinze, desculpa. A muralha da cidade tem doze alicerces sobre os quais estão os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. E aí a gente vai ver o que é dizer apóstolo, vai ver o que é dizer cordeiro. Então vamos lá. Essas portas, né? Essas doze, doze, doze. E elas são enquanto superlativo aqui, né? Superlativo aqui em relação à plenitude, né? Então, três vezes quatro é doze, né? Então vamos ver o quatro aqui, ó. Quatro tem a ver com os elementos do universo, tem a ver com o quadrangular, ó. Tem a ver com plenitude e perfeição. Mas tem a ver também com os quatro cantos da terra. Em todo lugar. Então quer dizer, Jerusalém é estratégica, é central. Ela está, né? Com portas para todos os lugares, né? Os quatro cantos da terra. Então é nesse sentido superlativo de plenitude que está aqui. Essa simbologia, né? Desses três, 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 três vezes aqui. Ou o número três. Tudo bem? E santidade, Fernanda? Você pegou lá? Oito. Desculpa, quatro, oito. Juliana, peguei sim, ó. Cada um dos quatro seres vivos tinha seis asas, coberta de olhos, ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, proclamavam. Santo, santo, santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Muito bom. Muito bom. O que vocês perceberam aí, gente? Em relação a isso, ao uso desses três exos do superlativo no sentido de santidade. Juliana, desculpa trocar seu nome. O que vocês perceberam? Querem que a Juliana leia de novo pra nós? E aí eu quero que alguém aponte aí, onde tá aplicada essa questão da santidade aqui, sobre isso. Na repetição dos três vezes santos, não é? Santo, santo, santo. Perfeito. É perfeito. Três vezes quer dizer que é plenamente santo. É plenamente santo. Porque só, só porque tá repetindo três vezes ali. Quem lê isso, pode passar batido, não pode? Se não souber que tá repetindo três vezes, porque é plenamente santo. Não tem vazão aqui para o mal. A gente vai ver que é muito sobre o mal também, apocalipse. A plenitude da santidade é onde o mal não encontra nenhuma brecha mesmo. E, Hugo, isso tem alguma relação com a nossa oração eucarística, onde a gente é santo, santo, santo? Perfeito, Mônica. Muito bem percebido. E a gente não sabe disso, né? Pois é. E isso é usado muitas vezes na liturgia cristã. Toda essa numerologia aqui, gente, é usada também na liturgia cristã não apocalíptica. Muitas vezes. Muitas vezes. Doze apóstolos, doze tribos de Israel. Não preciso nem dizer, né? Muita coisa, né? Três mais quatro. Quantos pães e peixes tinha mesmo lá no milagre de Jesus? Quem lembra? Cinco pães e dois peixinhos. Isso. Que formam o número sete, né? E o sete aqui, ó. Vamos ver o sete aqui, o que que é, ó. Olha aqui. O sete é a composição de três mais quatro. Indica plenitude, perfeição, totalidade. Quer dizer, quantos pães e peixes tinha? Depois da partilha, o suficiente para todo mundo, né? Ou o suficiente para repartir. Só que a gente só soube disso depois da partilha. Antes parecia muito pouco, né? Mas quando todo mundo se organizou, sentou e repartiu, foi o suficiente para saciar todo mundo e ainda sobrou um montão. Tudo bem isso para todo mundo? Não só a questão dos números, mas também algumas palavras, né? No caso da natureza, monte, essas coisas. É toda a Bíblia, né? Tem significados, assim. Cada um tem um significado. Por exemplo, doze é mais... Existe algo mais que plenitude? Mas é, né? Tem alguma coisa a ver. Muito bem observado. Então, tem muitos, muitos significados. E que se a gente não tomar cuidado, a gente se trai. Se a gente lê literalmente, a gente cai em erros muito ruins. Com certeza. O doze, doze apóstolos, né? Doze apóstolos tem um significado. O doze, olha aí. Então, aparece em muitos, muitos lugares. Eu lembrei agora que não tem nada a ver, mas é uma coisa do perigo, né? Da má interpretação da Bíblia, do texto, né? Eu lembrei de uma reportagem que eu vi esses dias passando. Esses dias não, né? Eu fazia tempo já. Mas passando os canais lá, aquela coisa. Nesses canais da tarde, tem um pastor que foi preso porque traiu diversos membros lá da comunidade porque ele fazia com que as esposas dos maridos lá dormissem com ele para a salvação, né? Para garantir a salvação. E aí ele foi questionado sobre onde na Bíblia estava isso. Ele mostrou lá. E aí a palavra adulterar, né? Ele leu de uma forma que era... Ele não sabia o significado da palavra adulterar, de adutério, né? E aí ele leu de uma forma que era... Que elas deveriam, né? Ele interpretou de uma forma que elas deveriam dormir com ele. Mas, gente, não foi por safadeza, foi por ignorância mesmo. E você vê um senhor assim, sem instrução alguma, né? E pastor, isso é um grande perigo, né? Líder religioso. E ele não tinha maldade ali. Ele cria naquilo mesmo. Ele acreditava naquilo, né? Mas ele interpretou errado. E aí virou aquilo. Isso é um perigo. Um perigo. Vamos lá? As crenças e as culturas, se não souberem também, né? Tornam-se um perigosas. Gente, porque é muito importante, né? Vocês acham que os biblistas, os teólogos e teólogas, iam perder suas vidas com essas coisas, com esses detalhes, se não fossem de fato importantes? São muito importantes, gente. Se bobear, daqui uns dias, né? E não duvido que já tenha tido. Vai lá o pai e sacrifica o filho a Javé, né? Não é difícil de acontecer e vocês sabem disso, né? Por quê? Porque deu errado. Deu errado. Então, nesse sentido, que o Fernando lembra muito bem, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, porque tem que pegar qual que é a leitura mais adequada, né? Lembrando que não há leitura perfeita, né, gente? Há leitura que saiba exatamente o que João e a comunidade joanina quiseram dizer com esse livro? Não. Não é possível. Por quê? Por causa disso que a Fernanda acabou de dizer. A cultura, nós não fazemos mais parte dessa cultura deles. Os significados culturais, eles são vivos, eles se dão naquele momento. Imaginem vocês se um Aristóteles ouvisse uma música, né, de hoje, né? Vamos pegar aqui um exemplo de uma música brasileira, um tipo de música brasileira, que é essa coisa, essa epidemia, essa... Bom, enfim, um funk carioca, né? Ele faz isso aí, é um barulho, que não tem sentido algum, né? Não é música isso, né? Agora, imaginem vocês, né? Talvez daqui a 10 anos, alguém pegar essa mesma música também não vai fazer sentido algum, né? Por quê? Porque é um momento muito específico da história atual na qual o Brasil está inserido e só por isso que esse elemento cultural aparece. Mas, da mesma forma que ele aparece, ele é superado, ele some. A cultura, ela é viva, né? Não sei se vocês sabem, mas existem diversos campos das ciências que estudam somente a cultura, né? E um deles é a antropologia filosófica. A antropologia filosófica vai estudar justamente, a partir da filosofia, o que o ser humano pensa de si mesmo e de sua cultura no decorrer do tempo. Então, tem a antropologia filosófica cultural. Nesse contexto, tem um filósofo contemporâneo, morreu faz pouco tempo, francês, e eu adoro os livros dele, chamado Paul Ricard. Ele tem um livro chamado História e Verdade, que é um livro muito bom. E aí, nesse livro, ele fala que cada cultura é um núcleo ético-mítico. O que isso quer dizer? Cada cultura é um conjunto de simbologias, de valores e de comportamentos que fazem com que aquele povo seja como ele é. E é impossível, fora desse núcleo ético-mítico, desse conjunto de valores, simbologias e comportamentos, compreender totalmente aquela cultura. Então, é disso que a gente está falando, né, gente? Então, por isso que a Igreja Católica, dentro dos cristãos, não são todos que fazem isso, mas a Igreja Católica põe a sucessão apostólica como fonte de fé. Por quê? Porque ela sabe que a revelação do Espírito de Deus permanece. Ela não está encerrada só na Bíblia. A Bíblia é a primeira e grande fonte de fé da Igreja Católica, mas a sucessão apostólica garante que a interpretação da revelação na história, inclusive depois da Bíblia, vá acontecendo e que a gente possa acompanhar essa evolução, porque ela sabe que a cultura vai evoluir. Tudo bem isso? Então, daria para a gente ficar aqui, né, um semestre falando só disso, né? Como interpretar as culturas, metodologias de interpretação cultural. Então, tudo isso está incluído aqui nessa numerologia, né? Tudo isso. Tem uma parte do judaísmo, para quem se interessa muito nisso, mas muito mesmo, né? Tem uma parte do judaísmo que estuda só a numerologia do povo hebreu, que chama... Oi, Fernanda. Assim, a gente... Existe um monte de coisas a respeito do Apocalipse, né? Há quem tem medo, há quem se assusta, há quem... Assim, tem pessoas, claro, né? Entendem de outra forma. Mas, assim, olha a cultura que era na época e o quanto esse povo era inteligente, porque é muito difícil entender essa numerologia, essas palavras, todos esses significados, essa codificação, porque, assim, eles tinham que falar dessa forma pela perseguição, né? Acho que, principalmente, era a causa. E todos eles... Como que eles conseguiam entender? Como que eles conseguiam passar isso, né? De pai para filho? Tinha que ser falado, não tinha outra forma. Olha a inteligência desse povo, olha o capricho, olha... Olha, é... É, tipo assim, é impressionante. É impressionante. Eu não tinha, assim... Falar a verdade para você, eu não tinha tido essa visão ainda, assim, né? Eu sempre me assustei um pouco. Fala Apocalipse, assim, mas... Minha mãe, uma pessoa muito sábia, muito da igreja, falou, não. Apocalipse era naquela época. Isso aí... O povo tem medo, mas, assim, ela nunca passou medo. Você aprende que a gente traz isso, né? Dos pais, se a gente é educado dessa forma, então, assim, não que eu tenha medo, mas talvez por isso, por não entender, saber como ler. Então, a gente deixa de entender aquilo que é mais necessário. É maravilhoso, viu? É encantador. Perfeita. A sua colocação agora foi perfeita, Fernanda. Olha o subtítulo desse livro, ó, que eu estou me baseando. Esperança, coragem e alegria. Não é medo, terror e desesperança. Pelo contrário, né? Pelo contrário. É isso que eu quero mostrar para vocês nessas quatro aulas. Cuidado, são quatro. Essa de hoje é só em produção. Não se deixem levar por essa de hoje achando que é só isso e tal, e que essa vai dar o sentido. Não, né? Vamos aguardar as quatro aulas, mas você está coberta de razão, Fernanda. E olha só, gente, o quão é importante isso que a Fernanda está falando. A gente está falando aqui, não é das lideranças cristãs, como João, Tiago, que já tinha morrido nesse momento, já tinha morrido morto, né? Ele foi morto pelo Império Romano, né? Não é das lideranças... Pedro já tinha morto, já tinha sido assassinado também pelo Império Romano. Não é deles que a gente está falando. A gente está falando da Dona Maria e o Seu José, que tem que trabalhar o dia inteiro, todos os dias, para ter o que comer. Saber de tudo isso aqui. A Fernanda está correntíssima. E se encontrar ainda, de final de semana, nas catacumbas, escondidas. Saber onde vai ser o encontro já era uma dificuldade, Fernanda. Que não dá para entender aqui. Porque era o fulano de tal, fulano de tal, tal, que nessa semana ia deixar uma pena em tal lugar, e aí as pessoas saberiam que ali encontrariam o lugar onde ia ser a reunião. É disso que a gente está falando. Então, imaginem como foi difícil. Obviamente que o número de cristãos e cristãs nesse momento foi bem reduzido. Mas, ao mesmo tempo, por conta dessa perseverança aqui, a gente já está falando de depois do ano 70. O que aconteceu no ano 70? O Império Romano destruiu o Templo de Jerusalém. Só isso, né? Derrubou o Templo. Estava sob pedra. Não restou nada. Então, não só os cristãos, mas também os judeus estavam totalmente, né? Nesse momento aqui, que estavam acontecendo as tradições para o grego, para que as pessoas pudessem ler isso em Roma, na Grécia, etc. Então, um momento extremamente conturbado. E aí, nós, povo de Deus, que não somos liderança, a gente está dentro de tudo isso aqui, né, gente? A gente está dentro de tudo isso aqui. Então, você está cobertíssima de razão, Fernando. Cobertíssima. Muito legal essa observação. Ah, outra coisa que isso nos diz ainda. Por que vocês acham que tem escritos cristãos que só estão sendo descobertos? Agora, vamos lembrar que o último foi lá na Ásia, né? Ramadi, lá, em 1960, enterrados dentro de um vaso. Justamente porque eles tinham medo que o Império achasse destruísse, gente. Então, falaram que Deus proteja, né? E Deus vai proteger. E olha que glória de Deus a gente encontrar isso. Podia nunca ter encontrado. Podia, assim, Jesus vinha na segunda vinda e daí tudo ser completado e a gente nunca tem encontrado sendo escritos. Mas encontramos, né? Porque é vontade de Deus, né? Não acredito em outra coisa. Enfim. Interessante, Fernando, que eu cresci ouvindo. Apocalipse não é livro para a gente ler. Entendeu? Se você lê, você pira, você vai colocar merda na cabeça. Então, não mexe com o Apocalipse. E é interessante, assim, que para te falar a verdade. Eu falava, bom, não quero pirar, não quero colocar bobeira na cabeça, então deixa para lá mesmo. E a gente vê que existe essa questão, né? Com o livro. Isso. Só saber disso, né, Mônica? Só saber disso já nos dá uma outra chave. Fala, opa. Então, espera aí. Vamos ler esse negócio aqui, né? E aí, gente, também li muito tardiamente. Eu acho que eu fiz a teologia em 2001. Eu entrei na teologia aqui no Instituto de Teologia da Diocese de Santo André. Aí eu fiz até o terceiro ano, né? Depois eu fui para o seminário. Mas, é, esses... Nesses dois primeiros anos eu também tinha medo de ler o livro do Apocalipse, né? Foi no terceiro ano que eu comecei a ler porque tinha uma disciplina lá que era sobre ele. E aí eu comecei a ler e comecei a entender. Falei, olha, que legal esse negócio, cara. Aí nunca mais desapeguei desse negócio. É muito legal você ler. Assim, confesso, confesso que naquele momento eu tinha 21 anos, 22... 22 anos eu fiquei muito frustrado, assim. Espero que não aconteça com vocês hoje aqui que eu quero tentar mostrar as coisas positivas do livro. Porque cria-se uma fantasia, uma expectativa e tal hora que você vai ver você fala, putz, é isso? Perde a graça, né? A graça, sim, entre muitas áreas. Mas, pelo menos agora você sabe do que está falando. E como eu já falei, a gente ainda vai entender hoje que é um 666, né? Vamos ver se isso nos dá medo, nos dá esperança, nos dá o que nos dá. Enfim, bom, então numerologia um pouco disso, né? Metade, por exemplo. Olha só. Depois eu vou passar os slides para vocês, tá? Eu ponho lá no grupo. Metade, né? Metade de 7 é 3,5. Então, tá lá no Apocalipse 11, 9, né? E tá escrito que, no sentido de que, às vezes, se diz um tempo, dois tempos, meio tempo. Então, meio, né? O meio, a metade, ele aparece de diversas formas, né? Então, metade de 7 é 3,5. Então, o que é 3,5 quando fala metade de 7? A gente tem que significar do que é o número 3. e aí o meio vai ser sempre algo a mais, né? Mas, às vezes, se diz também o que é algo a menos. Por exemplo, meio tempo é a menos, dois tempos é a mais. E daí vai, né? Vamos pegar, só para vocês verem como isso não é tão simples, mas que não é um bicho de 7 cabeças também, né? O significado aqui de 3 anos e meio, ó. Só para a gente ver como é difícil a gente entender isso. Tá lá em Apocalipse 12, 14. Alguém poderia ler para a gente? Por favor. Mas, a mulher recebeu as duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada, por um tempo, dois tempos e meio tempo, bem longe da serpente. Então, vejam só. Muito obrigado, Helena. Por um tempo, dois tempos e meio tempo. Aqui está no sentido de que é igual 3 anos e meio. Quem que ia saber que é 3 anos e meio? Olha só. E por que que não podia saber que era 3 anos e meio? Senão seria muito fácil, né? Para encontrar. Entendem como isso é importante? e aí a gente vai ver depois o significado da serpente, tal, tal, e da mulher aqui nesse contexto, né? Nesse contexto. Do dragão, né? É isso, minha gente. Vamos lá. 4 aulas vai dar para tudo isso? Vai, vai dar para tudo isso mais um pouco ainda. Isso a gente vai ver na segunda aula, já tem. Porque hoje a gente está vendo só hoje, só hoje que a gente está fazendo esse exercício de simbologia. Aí depois a gente já vai ter essa simbologia, aí a gente vai passar para as outras partes, que são as partes hermenêuticas, interpretativas, que daí a gente consegue ver bastante coisa. A gente não vai ficar todas as aulas fazendo esse exercício, não, só hoje. Tá? Então, vamos lá. Olha só. 10 dias de provação. O que isso quer dizer? Que é um tempo de curta duração. Durou pouco. A provação passa. Dura pouco. Depois, o 12, enquanto composição, 3 vezes 4 ali. Aparece em Apocalipse 21, 12 a 14. Deixa eu ler para a gente. Ah, eu ia falar lá atrás do judaísmo. Tem uma parte do judaísmo que estuda só a numerologia da cultura hebreia. Essa parte chama Kabbalah. Já ouviram falar? Mas cuidado! Tem a Kabbalah judaica, séria, e hoje tem judeu de tudo quanto é tipo também, né, gente? Tem como ter católico de tudo quanto é tipo, etc. Então, cuidado! Tem estudos teológicos kabbalísticos é uma coisa. Estudos místicos kabbalísticos é outra coisa. Então, a Kabbalah seria aqui um campo do conhecimento teológico judeu que estuda só a numerologia hebreia. Então, é quase que uma disciplina só para estudar numerologia hebreia. Para vocês verem como esse negócio serve. Então, vamos lá? Apocalipse. Pode ler? Por favor, Fernanda. Vamos lá. É o 12, né? Desculpa, 21, 12 a 14. É, mas é o versículo 12. Isso. Ela está... É a Bíblia de Jerusalém que eu estou lendo. Ela está cercada por muralha grossa e alta com doze portas. Sobre as portas há doze anjos e nomes escritos os nomes das doze tribos de Israel. Três portas para o lado do oriente, três portas para o norte, três portas para o sul e três portas para o ocidente. Quatorze também, né? A muralha da cidade tem doze alicerces sobre os quais estão os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Nossa! Perfeito! O que a gente tem aí? A gente tem, na verdade, uma composição de três por quatro. Se você for ver as portas, compõe essa composição de três por quatro que é doze e a numerologia é doze dizendo ali da plenitude. Então, esse é o lugar, né? Esse é o lugar. Simplesmente isso quer dizer. Como a gente já tinha visto já. Mas para vocês verem que muitas vezes não é tão simples de entender isso, né? É só para complicar mesmo, né? Código. E aí, vinte e quatro é uma composição de duas vezes doze. Vocês percebem? Pode aparecer coisas aí em composição três por quatro para poder chegar a doze e duas vezes doze para poder chegar a vinte e quatro. Que é nada mais do que o doze no superlativo, né? Que é um reforço do doze apenas, vinte e quatro, né? Então, os representantes do povo de Israel, a gente já falou, os dois apóstolos, e, enfim, no sentido de totalidade. Tanto doze quanto vinte e quatro vai representar o sentido de totalidade. A totalidade do povo de Deus. Para todo o povo de Deus. Beleza? Vamos sair dos números um pouquinho? Vamos lá. aqui a gente continua ainda com os números, né? Então, mais um monte de coisa que vocês vão ter até chegar aqui. Vai sair dos números, mas chegar no... Vamos falar pelo menos do um quatro quatro. O número de salvos, né? Um quatro quatro. E meia, meia, meia. Vamos lá. Para a gente sair dos números depois. Um quatro quatro é o que, gente? Doze vezes doze. Vamos pegar lá no Apocalipse 21, dezessete. Quem consegue? Está pertinho. É só o dezessete? Só. Mediu também a muralha. Cento e quarenta e quatro covatos. O anjo media com medida humana. O anjo media com medida humana. É isso, né? Mediu cento e quarenta e quatro covatos, né? O que é isso? Covatos. É a medida da época, né? E por que cento e quarenta e quatro? Simplesmente porque é doze vezes doze. Então, sinal de grande perfeição. De novo, falando a mesma coisa que já tinha dito antes, né? Então, pode ver que tem também redundâncias aí no livro só para confundir mesmo, né? Dizendo, olha, esse é o lugar e pronto, né? Se a gente ler aqui no contexto, basta a gente compreender que Jerusalém é o lugar, né? Meia, meia, meia. Vamos lá. Espero não frustrar demais vocês. Gente, o que é importante compreender aqui? Primeiro, vamos ler? Apocalipse 13, 18. Quem pode, por favor? Se alguém tiver medo, pode deixar que eu lê. Aqui está a inteligência. Quem for inteligente, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. Seu número é 666. 666. Pois é. Quando eu era mais novo, eu gostava do Iron Maiden. E aí, bom, ainda posso ouvir hoje sem problema nenhum. E tem uma música deles dedicada ao 666, né? Na qual eles falam exatamente isso, né? 666 tem a ver com o quê? Vamos lá. No grego, importante compreender, no grego e no hebraico, cada letra tem um valor numérico. Na Kabbalah. Foi o que eu falei para vocês agora. No hebraico, 666 quer dizer César Nero. E no grego, César Deus. Porque o imperador era visto como Deus. 666 nada mais é do que o imperador que persegue os cristãos. só isso, gente. Nada mais. Alguém tem alguma pergunta? Alguma consideração? Sabiam disso já? Mas... Como é que pode um número ter vários... Então, não é o 6 aí a questão, né? É o conjunto dos três 6, é isso? Isso. Cada 6 representa um valor numérico, né? E esse valor numérico somado ele representa a letra. No hebraico e no grego. Não vai tentar aqui pegar o C e falar que o C tem um valor. Não, né? Porque o C no hebraico não é esse C nosso, né? Dos algarismos humanos, né? E o C grego não é esse C nosso do grego. Querem ver como escreve César Nero no hebraico? Só para a gente ter uma imagem? Vamos lá. Sim, tem. Olha, eu voto por ter mais aulas dessas, tipo o semestre que vem, o outro, o outro, sabe? Poxa vida, eu fico muito feliz com isso, gente. É, porque a gente está desmistificando muita coisa, foi o que a Mônica falou, sabe? É coisas que viram tabu na nossa vida até a gente ter um pouquinho de experiência, né? Ou conhecimento, na verdade. Exatamente isso, conhecimento, né? Ó, vou colocar aqui no chat para vocês. Não, obrigada não, mas eu já escutei até que a Besta era o Papa, gente. Ah, isso tem demais, né? E hoje em dia você vê Padre e Bispo falando isso aí, né? Porque é triste. Deus me livre. Vocês conseguem abrir o chat aí ou não? Aqui no chat do Meet, conseguem ver? Senão eu posso... Símbolo. É símbolo. Parece símbolos. É. É em hebraico, isso que quer dizer César Nero. Deixa eu colocar aqui para vocês. É grande aqui. Eu peguei isso agora. Aí. Espera aí que eu vou mostrar grande aqui, vai. Para quem não estiver vendo o chat. É claro que vai ter variações e tal, mas basicamente... Mas como você digitou isso? Espera aí. Espera aí que eu já... Quer que eu ensino o truto para vocês? Eu estou mais perdida que cego em tiroteio, gente. Tá não, Rosa. Acompanha com nós. Espera aí que a gente já vai te encontrar já. Vai te trazer. Foi a Mônica que perguntou? Ou a Juliana? Sim, eu. Mônica. Olha aqui. Google Tradutor. Português para o hebraico. César Nero. Você tem aqui. Entrou ver? Viu? Copia e cola. Copia e cola. Tem aqui. Ok. Mas aí esse aí é o 666? Significa? Aqui significa César Nero. Aí cada um desse conjunto aqui tem uma correspondência numérica na cabala. E daí leva ao 666. Legal, né? Vamos lá. Rosa? Vai pensando aí, Fernando. A gente já volta. Rosa? Eu não consegui ver. Eu vi, mas sumiu. Ah, peraí. Eu vou partilhar de outra forma aqui. Do jeito que você explicou aí no Google Tradutor, dá pra ver. Aqui, ó. Tá vendo, Rosa? Agora vi. César Nero. Tá? Em hebraico. César era o nome do meu marido. Olha. Legal, hein? Ah, legal. É o que eu estou falando. Desmistificando algumas coisas que chegam pra gente como coisas que não tem nada a ver, né? Pois é. Desculpa se eu frustrei algumas de vocês, mas esse é o meu papel aqui, aliás. Um deles, né? Rosa, vamos lá. Eu acho que eu não fui frustrada, não. Eu estou mais tranquila. Que bom. Isso é ótimo, viu? Não tem nada a ver com a minha campainha tocando e não sei ninguém. Muito provavelmente são os amiguinhos aqui da esquina do João Pedro que vieram chamar ele pra brincar, só que ele não tá. Enfim. Bom. E, na verdade, eles tocaram a campainha e saíram correndo só pra fazer de vista. O que é costumeiro, inclusive. Bom. Vamos lá. Rosa, até aqui, né? Você falou que tá meio perdida, vamos nos encontrar aqui. Não, não. Não, eu tava perdida pra achar pra ver como é que escrevia. Só isso. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu só não tava achando pra ver os símbolos. Show. Beleza. Mas até aqui, o que nós estamos fazendo? Apenas decodificando o Apocalipse. Nós vimos alguns códigos, as cores primeiro e agora os números, o que eles querem dizer na literatura apocalíptica de João. Você vai aplicar essa mesma numerologia ao Apocalipse de Ezequiel? Provavelmente vai dar certo? Vai. Tá? Com pouquíssima diferença. Mas aí você pega números no livro de Ezequiel, você acha estudos teológicos sobre isso também. Se você aplicar Isaías, vai dar certo? Muito provavelmente, quase tudo, pouquíssima coisa ali vai ser muito... vão ser diferenças muito pequenas. Vai dar certo. legal? Boa. Então, vamos lá. Agora sim, eu acho que a gente pode sair um pouquinho dos números, né? E avançar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui legal que não posso deixar de falar. Ah, o 7, o significado do 7 é muito importante. Parece muitas vezes o 7, não só o 6. Por que o 6 é tido como a coisa ruim, a besta do Imperador, gente? Ah, importante, importante, importante. 666 é o número da besta, tudo bem. Mas, às vezes, aparece como besta-fera. E é... E a gente vai ver isso mais pra frente, eu acho, quando a gente for falar dos animais. Mas pode ser ou o Imperador ou o Império Romano, tá? Um dos dois ali. Mas, 666, besta, besta-fera, Imperador, Império Romano. Imperador, Império Romano. Quando tiver conotação de pessoa, Imperador. quando tiver conotação de grupo, né? O dragão com as sete cabeças, tal, 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 né? A besta, tal, tal. Império. Mas a gente vai ver isso mais propriamente também. Ainda ouro. que, na verdade, assim, não sei se eu vou estar falando alguma besteira, do significado, assim, né? A perseguição, por exemplo, ao povo, vinha de quem? Do chefe maior? Que, no caso, era ele. Isso, isso mesmo. Exatamente isso. Então, as ordens dele, né? As ordens dele. Então, é claro que ele tinha que ser o maior, né? A besta, que seja. Ou o império, né? Que seja, porque também tem a ver. Deixa eu perguntar uma outra coisa, Hugo, desculpa. Eu estou, eu gostaria de imprimir essas coisas, fazer um tipo de uma apostila. E eu estou fazendo foto, né? Que vocês chamam? Tem um nome que eu não sei. Para imprimir, eu consigo? Precisa, não. Eu passo para vocês depois, no grupo, Roda. Eu passo tanto em PDF como em PTTX, que é o PowerPoint, o slide, né? Entendi. Em PDF, é só você mandar imprimir que eu imprime em seguida, já. Ah, legal, então. Obrigada. Nada. Tá, obrigada. Se vocês quiserem ainda, com dois cliques, eu faço um PDF que tem espacinho para anotação ainda. Querem? Ah, é legal, sim. Porque, sabe, se a gente começa a anotar tudo, que eu gosto muito de anotar, eu perco a explicação. Então, fica uma coisa ou outra. Então, aí, eu pico tudo já direitinho como uma apostila. Obrigada, tá? Show. Melhor. Melhor prestar atenção e tentar acompanhar o raciocínio aqui. Depois vai pegando as anotações. Ah, então, o número... Por que o número 6 é o número da besta? Né? Com toda essa conotação que a Fernanda... Só que a Fernanda tinha dito uma coisa lá atrás, que é importantíssimo também, gente. como que essas pessoas simples, que não sabem nem ler, nem escrever, algumas delas, sabem de tudo isso aqui? A Fernanda falou, eu acho que, talvez, ela não tenha tido a consciência da complexidade do que ela falou no geral, mas no que ela falou, ela falou, vai falando um para o outro, né? É a tradição oral, gente. O judaísmo até hoje... Passando de pai para filho, né? É exatamente isso aí mesmo, é a tradição... Tanto o judaísmo quanto o islamismo, até hoje, a tradição oral. Eu tenho um amigo, ele era cantor de rap quando eu conheci, né? Ele ainda é hoje, mas ele se converteu em islamismo. E aí, impressionante, assim, foi a conversão dele, porque o moeque era um moeque, né? Como nós éramos, assim, não tinha interesse em estudar, nem... Hoje, ele é um intelectual do islamismo. Ele sabe ler, em árabe, ele sabe ler em hebraico, né? Ele recita, né? Ele sabe tudo aquilo ali de cor. Por quê? Ele repete aquilo todos os dias, né? A tradição oral é muito importante até hoje, em muitos campos do judaísmo, né? E no islamismo de forma geral, né? Eles repetem, né? As orações são recitadas, por isso que a gente repete a oração. Pai Nosso, Ave Maria, Eu Credo, tal, tal, vem dessa tradição oral, que são verdades básicas da nossa fé que a gente precisa repetir todos os dias. Por quê? Porque tem a ver com o conhecimento do coração. Por isso que a gente tem que saber de cor. Sabiam disso? Então, tudo isso tem a ver com tradição oral. A tradição oral é o conhecimento do coração. É aquilo que a gente tem que saber de cor. não é só a cabeça. Não é só a cabeça. A gente tem que sentir esse negócio. E para sentir como que a gente faz, a gente repete isso todo dia. Passa de pai para filho, a gente repete junto e a gente vai repetindo, repetindo, repetindo até aquilo entrar na gente e a gente saber aquilo de cor. Percebem? Então, bonito isso, essa coisa de tradição oral, né? Até hoje. Os cristãos, os católicos, as famílias católicas não é muito perdendo isso. Infelizmente. Bom, o número 6, então, é o mais próximo que se chega do número 7, né, gente? Mas não é o número 7, né? Não é o número 7. Mas tenta chegar, né? Então, nesse sentido, sabe? Tenta chegar, né? Mas não é. Então, por isso, ele representa a imperfeição, enquanto 7 representa a perfeição. Beleza? Vamos lá, então. Alguém quer falar? Vamos para alguns elementos da natureza agora? Vamos lá. Essa daqui é boa, porque tem a música, né? Lembra da música? Eu conheço a do Vida Reluz, deve ter outras, né? Aquela mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Perfeito, É linda, né? É só música. Muito boa, né? Muito boa. Vamos ver o que quer dizer isso aqui? Sol e lua, vestida com sol, lua debaixo de seus pés. Quem pode? Apocalipse 12, 1. Espera aí que eu vou fechar a porta aqui, porque João e Maria chegaram. Pronto, Apocalipse 12, 1? Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Muito bom. A gente vai ver, olha só. O que quer dizer o sol e lua aqui, vestida com o sol ou lua debaixo dos pés? É a criação servindo ao povo de Deus. Esse é o sentido aqui. Deixa eu ver se a Bíblia de Jerusalém denota isso. É uma fala da mulher, quer ver? Mas não fala sobre isso. A cena correspondente a Gênesis, a mulher dá luz na dor àquele que será o Messias. Ela é tentada por Satanás que a persegue, bem como a sua descendência. Ela representa o povo santo nos tempos messiânicos. Isso aí, olha. Então é o povo santo no tempo messiânico e, portanto, a igreja luta. É possível que João pense também em Maria, a nova Eva, a filha de Sião, que deu nascimento ao Messias e tal. Então é nesse sentido do povo enquanto servindo, a criação servindo ao povo de Deus, né? E a estrela? Vamos ver essas estrelas que tem na coroa aí. Olha, Apocalipse 1, 16. Quem pode? Na mão direita tinha sete estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de dois gumes e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Então, olha só que bonito ali. Jesus como fonte de esperança. Fonte de esperança. A estrela está ali, no que você leu, Juliana, e aparece nesse sentido de Jesus como fonte de esperança que a gente pode conferir também em Apocalipse 22, 16. Acho que não precisa ler agora esse para a gente ver, né? O arco-íris como símbolo da onipotência, né? O fato de que Deus pode tudo e da graça de Deus ao mesmo tempo. Olha só, poder e graça no mesmo símbolo, né? Do arco-íris. Olha que interessante, né? E ele evoca a aliança de Deus com Noé que está lá no Gênesis. João, vamos lembrar de novo, né? Eu comecei a aula falando disso, mas João é um teólogo de mão cheia, né? Ele já está fazendo teologia, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, né? O mar. O que o mar representa? Olha lá que importante, ó. Vamos ler? 13.1. Posso ler? Já estou com ele aberto aqui, ó. E olha que importante. O significado de mar está bem no subtítulo que é O dragão transmite seu poder à besta, né? E aí está escrito assim, ó. 13. Aí vai 1. Vim, então, uma besta que subia do mar. tinha chifres e sete cabeças. Sobre os chifres havia dez diademas. Dez chifres, né? E sobre as cabeças um nome blasfêmico. Então, veja, né? Essa besta tinha um nome e essas cabeças tinham um nome, né? Então, está nesse sentido aqui de caos primitivo, né? Lá do Gênesis. Ele toma o caos, né? E aqui é o lugar de onde sai a besta-fera, o símbolo do mal. Vejam aqui, ó. De novo, vou ler aqui que tem uma parte interessante, que tem aquilo que eu falei da besta enquanto o imperador império romano, né? Ó. A besta que subia do mar, ela subia do caos, né? Ela vinha do caos, né? Tinha dez chifres e sete cabeças. Esses dez chifres eram o poder dos dez reis, tá? Chifre, a gente vai ver que é o poder do rei. Está mais pra frente isso aqui, mas a gente vai ver lá. Pra gente poder aproveitar essa parte aqui, ó. Então, dez chifres e sete cabeças. As sete cabeças dessa besta aqui, né? São os sete destacamentos do império romano. Tá bom? Então, é isso. Então, às vezes, quando aparece, como eu falei, quando aparece no sinal conotativo a besta no sinal plural, então, a besta tinha sete braços, sete rabos, sete cabeças. Ela tinha, né? Nesse caso aqui, ela tinha sete cabeças, né? Então, os destacamentos que vieram, né? Foram suficientemente grandes pra nos arrebentar. Ivani, tá falando, Ivani? Ivani? Desculpa, foi nada. Tá, tudo bem. Ô, Hugo. Oi, pode falar. Pra nós, eu falo pra mim, então, né? Pra mim, é difícil compreender tudo isso, tá? A pergunta do Milhão. Pra eles, era fácil entender? Se escrevesse desse jeito, eles conseguiriam compreender o sentido que estava querendo ser passado pra isso? Era, por exemplo, porque, vamos dizer, você vem com a Bíblia, né? No Antigo Testamento, depois tem o Novo Testamento, aí depois tem os Evangelhos, tem as cartas, teoricamente, é fácil de se transmitir até chegar aí. Aqui, precisa dos códigos, que é o que você está passando. E, e aí, se perdeu isso, ou as pessoas, ah, pra nós, ok, nós estamos falando sobre dez chifres, sete cabeças, já sei do que está dizendo, ou ficamos viajando, né? Ah, não faço ideia do que ele está querendo dizer aqui. Fernando, eu estou pensando direitinho em como te dizer isso. O grande problema, né? Bom, pra eles lá, a sua pergunta primeira é pra eles, depois você passa para os dias de hoje, certo? Isso, é. Isso, então, tá, pra eles. Eles só tinham acesso ao Pentateu, tudo bem? Os cinco primeiros livros. Essa é a primeira questão, né? As coisas foram surgindo, né? Até a década de 70, né? As coisas foram surgindo muito espaçadamente, tal. Então, eles não tinham acesso à Bíblia como a gente tem agora. Não tinha sequência dos livros, tal. Eram conjuntos de escritos que iam rodando nas comunidades. Beleza? Essa é a primeira questão. Pra explicar isso, eles tinham acesso a isso? Eles dominavam essa codificação, né? Não sei se você já viu as crianças brincando de língua do P. Já viram isso ou não? Sim. Sim. Né? Aí tá a resposta. As crianças que dominam a língua do P falam perfeitamente a língua do P e a gente não entende nada. quem não domina a língua do P eles dominavam essa codificação. Eles brincavam com essa codificação todos os dias. As crianças tinham brincadeiras com essas codificações e daí por diante. Isso fazia parte do cotidiano deles. Essas codificações. Tudo bem que só eles entendiam, né? Nos filmes, geralmente, aparece alguma coisa muito próxima, assim. Né? Quem olha de fora, por exemplo, os soldados romanos, tal, vão lá vistoriar as casas e ouve eles falando da codificação. Eu falo, esse povo é um povo medíocre mesmo, né? Fica falando nessas besteiras aí e tal. Eles devem estar falando o quê, né? Não se importam. Por quê? Ah, eles estão falando entre eles lá. Deixa eles e tal, né? Mas isso foi ficando mais evidente. Então, até isso foi sendo proibido, né? Então, a partir de um dado momento essa codificação também ficou fragilizada, sem dúvida. O significado dela e etc, né? É por isso que a tradução pro grego da Bíblia foi estratégica, né? Porque senão as pessoas não saberiam, né? Mas nem hebraico. Porque o próprio hebraico, ainda que ele fosse muito forte, com a destruição do templo em 70, e aí, portanto, o novo êxodo dos judeus pra todos os lugares, a própria conversão dos judeus ao cristianismo ficou muito prejudicada. Por quê? Porque os judeus chegavam nos lugares e tinham que viver, né, gente? Aí começavam a falar outras línguas e aí, portanto, eles acabavam perdendo a raiz hebraica e, sobretudo, a aramaica, né? Que quase não foi falada mesmo, né? Que quase não foi escrita mesmo. Pouquíssimos livros, né? Então, sim, né? A codificação foi se perdendo no decorrer do tempo, né? Agora, uma coisa que é muito cuidadosa aqui, Fernando, ainda hoje, né? Toda a Bíblia é codificada. Todos os livros da Bíblia são codificados. A gente precisa dar chaves para abrir. A teologia ajuda com isso. A teologia popular ajuda a massificar isso, né? E a gente tem que fazer mais cursos de teologia curtos, né? Para poder ajudar a decodificar isso. Um curso de teologia na universidade, por exemplo, você não vai aprender quase nada disso aqui. Você vai ouvir falar... Vai ter uma aula de Apocalipse lá e vai falar codificação, número, tal. Coisas da natureza, tal. Você não vai ficar entrando porque é muita coisa para ver em quatro anos, né? Ou cinco anos, dependendo do caso. Então, no curso graduação, você não vê quase nada disso. No curso popular, a gente consegue explanar um pouco mais porque, para a gente, é mais interessante isso aqui. Porque a gente quer, de fato, que as pessoas aprendam a ler a Bíblia e tal e que a gente consiga aqui fazer círculos de leitura da Bíblia. Então, Fernando, aqui tem uma resposta, né? Eu acho que a gente deveria fazer mais círculos de estudos bíblicos, né? Estudos dos documentos da igreja também. Porque, gente, acontece isso com a Bíblia. Imaginem vocês com os documentos da igreja. Mais ainda, quase ninguém lê. Estou falando aqui dos católicos, né? Não lê documentos da igreja. Fala mal, tal, tal, tal. Ou fala bem também, mas não lê. Não estuda, né? Só te interrompendo, na verdade, não faz nem ideia do tanto de documento que tem. Gente, o papo, pelo menos uma carta por dia, ele escreve. Acompanhar esse homem e olha a idade que ele tem, olha... E nós, tudo novo, né? Trabalhando, estudando. A gente não dá conta de ler o que o papo escreve. Só o papo. Se eu só lesse o que ele escreve todo dia, já estava bom, mas não dá tempo nem de ler o que ele escreve. Imagina o tanto de documentos que saem. A doutrina da fé e diversas outras competências da igreja escrevem documentos muito constantemente. E a gente não lê, não estuda. Não dá pra ver tudo também. Isso é fácil. Agora a gente podia ler mais, né? Então, um pouco disso, Fernando. Sem sombra de dúvidas, hoje a gente perdeu muitas. Gente, hoje a gente está muito, mas muito longe do que essa questão, assim. Mas longe mesmo, assim. Não, né? Cada vez, infelizmente, a gente está passando mais longe. Se a gente lê a Bíblia, é só ler a Bíblia. Lê a Bíblia e ver o que era ser cristão naquele momento e ver o que a gente faz hoje falando que é ser cristão. Ah, tá, mas tem que atualizar? Tem, claro, óbvio. Agora, essa atualização, quais são as fontes de fé? Se eu sou católico, a minha fonte de fé, além da Bíblia, é tradição apostólica. Então, eu tenho que saber o que a igreja diz pela tradição apostólica. Aí, se eu não leio os documentos e não estudo os documentos, daí fica difícil, né? E se, e aí eu vou falar e se, né? Com essa questão da tradução da Bíblia, alguém traduzisse os códigos da Bíblia. Entende o que eu tô querendo dizer? E, 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 assim, em vez de que a gente precisasse ter uma aula específica sobre Apocalipse, imagina que a gente lesse Apocalipse dizendo o cavalo preto aqui quer dizer isso, isso, isso. Nessa situação aqui, ele quer falar assim, e tivesse uma Bíblia, vamos ser, mais mastigada pra gente ter mais acesso, chegar a mais pessoas, quebrar mais barreiras, entendeu? Tem uma coisa bem simples, Fernando, que eu aprendi há pouco tempo, há dois anos, que se chama Lectio Divina. Eu sou católica de nascimento, os meus pais são católicos, eu fui batizada, fui criada na tradição cristã, fui catequizada, fui crismada, e eu nunca tinha feito um Lectio Divino. O que é um Lectio Divino? É uma leitura da Bíblia com uma reflexão, uma leitura orante, a gente faz a leitura, faz uma reflexão, faz uma meditação, e faz uma oração. Eu posso dizer que muitas coisas mudaram desde que eu comecei a fazer o Lectio Divino, e eu não conhecia, eu nunca fui, dentro da minha criação, dentro de grupos de jovens dentro da igreja, nunca me foi apresentado, eu conheci por um acaso, porque eu comecei a fazer parte de um outro grupo, e ele falou assim, a gente começa com o Lectio. Eu falei, nunca ouvi falar do Lectio, o que é o Lectio? E há dois anos que a gente vem fazendo, a gente vem aprendendo todos os dias, e eu falo que é uma coisa tão simples, que a leitura da Bíblia, e a gente não faz, foi o que o Hugo falou, a gente não lê um documento da igreja, a gente quer as coisas prontas, mas se elas estivessem prontas, também a gente não ia acessá-las. Concordo plenamente contigo, Juliana. Quanto mais fácil, menos as pessoas vão atrás. Eu falo, como pode assim, Lectio Divino, eu nunca tinha ouvido falar, e daí eu fui buscar no YouTube, eu falei, gente, eu fui criada dentro da igreja, e eu nunca fiz uma leitura do Evangelho, uma leitura da Bíblia, onde eu tivesse um momento de meditação, o que aquela palavra quer dizer para mim, o que eu digo para Deus daquela palavra. É isso, exatamente. Quer dizer, Fernando, existem diversos métodos ou metodologias para ler a Bíblia, que ajudam com isso exatamente o que você disse que deveria estar. As Bíblias, elas tentam fazer isso, Fernando, a Bíblia de Jerusalém, a Pastoral, cada uma tem uma chave de interpretação, e aí elas vão lá e dão as notas de rodapé. Mas imagina se elas fizessem isso com todos os números. A gente não ia conseguir nem carregar a Bíblia. A Bíblia seria cinco, seis, sete volumes para a gente poder carregar. Então, esse tipo de exercício que a Juliana está mencionando, que é só um dos possíveis, a Lectio Divina, é muito bom. eu acompanho esse site aqui, que chama Leitura Orante, que é exatamente esse exercício. Ó, eu vou colocar aqui no chat também, que é leituraorantedapalavra.blogspot.com, ele é feito pelas irmãs Paulinas, né? E aí tem um método aqui, você clica em método, tem aqui, e aqui está todo o método para você ler, tem inclusive ele desenhadinho aqui, deixa eu ver, que não dá para aumentar, deixa eu voltar aqui, não dá para aumentar, se não aumentaria aqui, aí, ó, está vendo? Invocar, ler, meditar, conhecer, iluminar, rezar, contemplar, partilhar, recordar, agir, anunciar, esperar, celebrar, testemunhar. Então, essas são as etapas desse método, né? E aí, todos os dias ele tem aqui, né? a liturgia diária, todos os dias tem o evangelho do dia, e tem um método aplicado aqui, ó, leitura da verdade, o que diz o texto? Meditação, oração, às vezes vem música para ajudar a orar e tal, contemplação, vida e missão, e a benção, né? Isso aqui foi escrito pela irmã Patrícia. Então, tem vários métodos, né? Isso aqui é só um, uma possibilidade deles, né? Sim, e outra coisa, o professor Roberto, que acho que é, todos já conhecem, nós já estamos aqui há três anos, ele sempre fala, eu quero que vocês leiam um texto, não é sete vezes sete, é setenta vezes sete, e daí passa um mês, a gente chega na aula e ele fala assim, então, vocês leram o texto? Ninguém abre a boca, ou seja, a gente nem lê o texto uma vez, e daí a gente tem as coisas mastigadas, mas a gente não faz a nossa parte, né? A gente é um pouco preguiçozinho. Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu digo assim, alguma forma de poder massificar que o Apocalipse não é um livro que vai acabar o planeta, o mundo, entende? Porque eu acho que esse é um grande desafio ainda, até para a igreja católica, porque gera-se muito medo em cima desse, não estou falando dos outros, tá? Estou falando propriamente do Apocalipse, gera-se medo, se a Mônica falou, nossa, eu não vou nem ler, e assim, isso não é só ela, não, isso vira uma tradição, que o Apocalipse é uma coisa que se você ler, você, sei lá, o que vai acontecer, o 666, entendeu? Eu acho que, claro, falta um monte de outras coisas, mas se a gente começasse pelo Apocalipse, que eu acho que é o maior desafio, é, fala por mim, eu praticamente já conheço quase todos os livros, que nem poesia, é um gênero de leitura, né, então Apocalipse é um gênero literário, e as pessoas não conhecem, a gente não sabe o nosso próprio idioma, a gente não entende português, tem outro padre que eu ainda brinco bastante, que é o padre Paulo Ricardo, não sei se vocês conhecem, ele é um doutor, tal, da igreja, ele fala 12 idiomas, e ele, né, fala assim, gente, a gente não sabe ler o nosso idioma, né, ele ainda teve um dia que a gente precisa estudar português para entender qualquer coisa, para a gente entender um gênero literário, para a gente entender coisas simples, e ele, quando ele foi estudar em Roma, ele relata, né, num dos grupos de estudos dele, que ele falava assim, que ele se achava muito inteligente, né, e que ele percebeu que não, que ele não era inteligente, que ele só era, como que ele fala, que ele era um bulbo poligrota, que falava nove idiomas, mas que ele não entendia o texto em si, a leitura, né, a gente tem um déficit de aprendizado muito grande, né, perto, acho que, de outras culturas, o brasileiro, de uma forma geral, tem um déficit de aprendizado muito grande, alguns, né, principalmente quem vem do ensino público, né, e a gente precisa de buscar fontes de conhecimento, obrigada por a gente poder estar aqui hoje compartilhando um momento de estudo, mas se a gente parar pra ver, tem oito pessoas, é um grupo pequeno. Ô, Juliana, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês são muito jovens, né, muito jovens, perto de mim, né, então eu sou do tempo do Vaticano II, eu, quando fazia Cruzada Eucarística, que não existe mais, eu fazia, estava acontecendo o Vaticano II, né, e era proibido ler a Bíblia, gente, a gente não tinha acesso à Bíblia, então o que que fazia assim na missa? A missa era em latim, o padre estava de costas, e a gente, as senhoras, as pessoas já mais adultas, que não era eu que tinha sete, oito anos, eles levavam um missal, ou então rezavam o terço, e a cultura popular foi que espalhou, acho que tudo isso, de que o Apocalipse era a história do fim do mundo, por quê? Exatamente por causa desses símbolos, a gente não tinha acesso à leitura da Bíblia, então quem tinha, que eu não sei se eram os evangélicos, eu não sei quem era, porque eu era muito pequena, propagava essas informações de que o Apocalipse falava do fim do mundo, é isso que chegou para a gente desde, vamos dizer, 1963, 64, que era quando eu comecei a ir para a igreja, e eu, de todos vocês aqui, eu certamente sou quem menos sabe da Bíblia, por quê? Porque eu não tive acesso na época que a gente tem aquela sede de conhecimento, de saber da Bíblia, a gente aprendia a rezar, como diz o Hugo, decor, não podia fazer primeira comunhão se não soubesse todas as orações, decor, e aí foi o que foi chegando para a gente, você vê, eu vou fazer 70 anos, agora eu estou engatinhando, por que eu estou fazendo o terceiro ano de novo? Porque muita coisa eu perdi, então eu não podia fazer todas as aulas, eu tive uma série de problemas, e aí eu resolvi fazer de novo, como diz o professor Roberto, ele diz assim para mim, você passou no conselho de classe, então eu voltei para o terceiro ano para não perder essas coisas, porque para mim essas coisas não chegaram, então por que desse medo do Apocalipse, o 666, porque a cultura popular trouxe para a gente esse tipo de visão, então agora é a hora realmente de a gente poder passar isso a limpo, né? E quantos nós estamos privilegiados, e quantas novas gerações são privilegiadas, né? Porque hoje todo mundo tem acesso com a palma da mão no celular, que a gente está fazendo a maioria com um aparelho que todo mundo tem em casa, nem as informações pegam para a gente. Gente, uma coisa que vocês não estão colocando na equação e vocês têm que colocar, a primeira Bíblia traduzida, eu dei até uma cugada agora para conferir se ainda era essa informação, a informação que nós temos é que a primeira Bíblia traduzida para a língua portuguesa, ela foi traduzida só no século 17, 1681, pelo pastor João Ferreira, protestante, né? Século 17, imaginem o que é isso? Primeira Bíblia em língua portuguesa, foi ontem, gente, do ponto de vista histórico, ontem, né? Ontem. Então, isso que a Rosa fala é muito importante, né? 1962, Conselho Vaticano II, onde a liturgia tem que ser falada de acordo com o idioma regional e a cultura regional, está aqui, gente, em 1965 acabou o concílio, os primeiros documentos, né? Então, de fato, eu acho que a Rosa está coberta de razão. o momento de fazer esse negócio é agora, né? A Juliana tem toda a razão, a cultura brasileira, ela tem um déficit, eu vim de escola pública, eu sei o que é, eu sei exatamente o que é esse déficit educacional, a primeira faculdade que eu terminei foi só quando eu tinha quase 30 anos já, né? Muito tarde, né? Para quem quer carreira acadêmica e tal, eu tive que correr atrás de prejuízo, né? Dormir 5 horas por noite, é isso, ela está coberta de razão, eu penso, né? Agora, no contexto que nós temos, gente, mais de 70% da população brasileira ganha até 3 mil reais por mês, as famílias. Eu vou repetir, depois vocês procuram esse dado, não estou inventando isso. Mais de 70% da população brasileira, a família ganha até 3 mil reais. Uma família brasileira média é de 4 pessoas hoje, porque diminuiu um pouco segundo IBGE de 2022. Gente, estão entendendo? O que que uma família, 4 pessoas que ganha 3 mil reais por mês, tem que fazer? Está no nível de sobrevivência, vai exigir que eles leiam a Bíblia e que eles interpretem a Bíblia. É muito cedo ainda, a gente precisa mudar muita coisa na cultura ainda, para a gente poder fazer esse tipo de exigência, mas é óbvio que, e aí, aqui outra coisa que eu quero falar, e aqui eu vou falar mesmo, gente, vocês gostam ou não? se vocês não gostarem depois, vocês me digam, no privado, por favor, se quiserem, pode descer o pau em mim, ou pode falar aqui mesmo também. Gente, muitos padres, muitos bispos, que são financiados pela igreja para estudar 9, 10 anos, falam muita abobrinha, gente. Exato, eu ia falar isso. Não estuda, não estuda, tem doutorado, pós-doutorado, não estuda. É isso, como a Juliana usou uma expressão ali, é um burro poliglota, é um... Por quê? Não sei por quê, gente, tem questões de poder, questões ideológicas, tem o clericalismo, tem um monte de coisa que atrapalha. E aí... Tradução, tradição é muito forte, entendeu? Não quer quebrar a tradição que chegou até ele, entendeu? Fernando, imagina o que seria se ninguém tivesse medo da Bíblia e se todo mundo entendesse a Bíblia, gente? O que seria de grande parte das lideranças religiosas? O que seria se essas pessoas lessem o documento da igreja e falassem, padre, legal tal o senhor falar isso, mas a igreja não é comunitária, não é de todo mundo? A gente não tem aqui que ajudar os pobres, a gente não tem aqui... Tem alguém na igreja, aqui na comunidade, que está passando necessidade. Então, vamos ajudar essa pessoa? Porque não é isso que a Bíblia fala, não é isso que o documento da igreja está falando? Imagina o que seria isso, gente? Seria um... Seria uma coisa muito boa para a construção do reino de Deus, que é a missão de Jesus, mas para muitos padres, muitos bispos, isso seria muito ruim. Por quê? Porque eles querem manter o poderzinho lá, quer manter o leigo na tutela dele, quer ter o poder, né? Víde Vaticano, ser ricaços, né? Víde Vaticano. Fernando, não sou eu que estou falando isso, é o Papa, né? É o Papa, o Papa tem dito isso. Gente, alguns meses atrás foi um prodúcio no Vaticano porque o Papa fez um decreto lá que os cardeais teriam que pagar seu próprio aluguel. Nossa Senhora, quase que mataram o Papa, né? Porque onde já se viu pagar o lugar onde eu moro do meu salário? Percebe? Então, tem muita coisa que a gente precisa mudar na cultura da igreja, na própria igreja, né? Mas, enfim, é isso, a gente vai tentando, né? Esses cursos vão tentando, a Bíblia, os tradutores de Bíblia vão tentando, os teólogos vão tentando, mas a teologia é uma coisa, a tradição apostólica, ou seja, a voz da igreja é outra coisa, a teologia vai estudando, criticando, tentando atualizar a tradição, e a tradição vai no seu tempo, né? Por isso que a igreja é bela também, né? É tudo no tempo de Deus, o Espírito vai sofrando e vai fazendo as coisas acontecerem. Hoje, sem dúvida, como a Rosa disse, gente, olha que maravilha, hoje a gente pode estar aqui abertamente sem ser queimado na esquina, né? Há um tempo atrás, na Idade Média, a gente era queimado, se a gente estivesse estudando a Bíblia desse jeito que nós estamos aqui agora, decifrando o Apocalipse, a gente era queimado. Tudo preso. A gente era morto, né? Lá atrás a gente era morto, né? Olha, a gente não é queimado, mas a gente é bem criticado, viu? Nossa, o que o Papa falou agora na jornada, meu Deus, tem amiga velhinha minha aí que está descendo a lenha no Papa, porque não consegue chegar lá, né? Não aceita. E é um Papa aberto, né? É um Papa jesuíta. Quem segue aí os passos de Santo Inácio de Loyola, eu tenho um grupo de leitura com Santo Inácio, os jesuítas, eles têm, assim, um pensamento bem avançado, né? É bem, bem, é bem fácil, inclusive, para a gente que é leigo que nem eu, bem ignorante, é bem fácil de chegar lá. Mas a crítica ao Papa está sendo muito, muito grande, né? Exato, Rosa, exatamente, né? Porque ele está questionando, né? Essas coisas, né? Quando ele disse que o Banco do Vaticano não pode financiar armas presentes, nossa senhora, né? Então, vejam, gente. Então, simbologia, né? Um código. E a gente está chegando ao término de nossa aula e aí nós atingimos o objetivo básico de hoje que é poder mostrar um pouco desse código. Eu não queria mostrar tudo isso. Olha só o tanto de outras coisas que tem. eu vou preparar vocês depois. Ainda está falando do mundo animal, o uso das figuras dos animais no apocalipse. Depois, a gente ainda vai bastante, ó, uso animal, muito, asas, as partes dos animais, asas, chip, o saco. Depois vai falar um pouquinho das coisas da vida, tá vendo? Então, túnica longa, linha puro, alfa e ômega, chave, vivo, e aí vai, né? Depois do corpo e da vida humana, o que quer dizer cabelos brancos, o que quer dizer olhos brilhantes, quer dizer mão direita, mulher, é tida em algum, nesse momento do Apocalipse 12, como que ela é vista? É o filho da mulher, a prostituição. E é diferente de como a mulher é vista no evangelho, certo? Exato. Aqui é um povo santo dos tempos messiânicos, né? Então, são as comunidades em luta contra o Império, olha só. Gente, aqui não vamos esquecer, nós tínhamos cristãos aqui que eram cristãos armados que atacavam o Império Romano, tudo bem? Especialmente os cristãos convertidos do zelotismo, que são os zelotas judeus já, né? Então, nós tínhamos aqui cristãos que batalhavam. Esse é o tempo, né? Eu acho que foi a Fernanda, ou foi a Rosa, não lembro bem, que falaram um pouco disso. Tem que ler o livro no seu contexto, né? Obviamente. E trazer as coisas atualizadas para hoje, né? Então, vejam, para a gente continuar com Jerusalém, seu tempo, muito importante, a simbologia sobre Jerusalém, agora sim, olha lá, aquelas 12 portas, porque todo o tempo o Apocalipse lá de Jerusalém, a gente vai descobrir aqui, ó, né? Sobre os candelabros de ouro, sobre o incenso, né? A simbologia de Jerusalém, a simbologia espiritual, especialmente, né? Essa é a cidade espiritual, não é uma cidade estratégica no sentido de combater o Império Romano, não. Essa é uma cidade espiritual, era a nossa matriz espiritual que foi jogada ao chão. Isso que eu ia falar, o verbo está certo, que hoje já não é mais, né? É. E olha só, mas não, mesmo no Apocalipse, Fernando, mesmo no Apocalipse, ele fala, olha, a gente tem que erguer a Nova Jerusalém, olha lá no final, ó, Apocalipse 3, 2, depois 21, 2 de novo. O que é essa Nova Jerusalém? É o povo de Deus reconciliado, o povo de Deus que não tem raiva daqueles que o atacam como Império Romano, mas é capaz de amar seus inimigos, né? É o povo de Deus que, apesar de tudo, continua na Nova Jerusalém, uma Nova Jerusalém que é a segunda vinda, né? E aí vai Império Romano, todas as figuras do Império Romano aqui no Apocalipse, olha lá, trono, né, enquanto majestade, domínio, né, isso tem matriz no Antigo Testamento, já, né, trono de Satanás, olha lá, né, altar do templo de Zeus, olha só, quem que é Zeus? É o Deus máximo da mitologia grega, né, então eles estão confundindo muito lá na época, porque estão indo para a Grécia, estão refugiados ali do Império Romano e estão se misturando com as religiões gregas e a grande parte das religiões gregas são religiões politeístas, religiões de outros cultos que não são da tradição judaica cristã. Então o trono de Satanás nada menos é do que o trono de Zeus, o templo de Zeus, né, Zeus é tido como Satanás aqui, por quê? Porque justamente as pessoas estão... O que é a figura de Satanás? A figura de Satanás é aquele que causa totalmente a divisão e o mal na comunidade. Então todo mundo está passando a achar bonitinha a figura de Zeus e tal, mas espera aí, Zeus é o antagonista de Deus. Então é Satanás, tá vendo? Não tem nada a ver com o diabo, nada a ver com essas coisas aí, né, o chifrudinho lá, né, espada afiada, aí vai, gente, cinto de ouro, rei dos reis, né, ó, rei dos reis, senhor dos senhores, é o título do imperador romano dado a Jesus. Então cuidado, né, pra não ler sempre como se fosse algo sagrado de fato. Não, muitas vezes é algo que é tido como sagrado pra César, o imperador romano. E César não é sagrado pra nós, por isso que a gente morre. Por isso que o império persegue a gente, porque a gente não, a gente diz que César não é sagrado. E a gente não faz reverência a César e a gente não paga o imposto do divino. O César era como se fosse uma divindade, né, no império, né? Ele é Deus. Ele é Deus no sentido da mitologia romana aqui, né? Ele é sagrado. Ele é a encarnação do sagrado, né? Assim como Jesus pra nós, olha só. Só que Jesus pra nós é o filho de Deus, né? César ali seria o próprio Deus, né? E Jesus pra nós é o próprio Deus também, né? Na eternidade. Bom, ó, elementos da Bíblia é a história do povo, ó. Tem diversos também, diversos, coloquei diversos ali pra vocês. Todos esses tirados daquele livro que eu falei pra vocês, tá? Então, olha, a revelação do nome de Deus, né? O objetivo do êxito. E aí vai. Cântico novo de Vitória, a pós-travessia, diversos temas ali, a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho. O que isso significa pra nós? E daí, por diante, né? Gente, o que eu tinha para hoje é isso, né? De simbologia. Então, eu acho que atingimos bem o nosso objetivo aqui. Quero agradecer muito vocês, atenção, participação, sobretudo. Pra próxima aula, se vocês puderem, anota aí, ó. Vamos lá. Não esqueçam. Se vocês puderem, eu vou passar esses slides aqui, né? Eu vou imprimir eles como PDF que eu falei, como espaço pra anotação direitinho. Cada um de vocês vai escolher uma simbologia, apenas uma do Apocalipse que vocês acharam mais interessante e vai trazer pra próxima aula dizendo o porquê que ela é mais interessante, né? O que você achou? Só isso. Pode ser? Simples, né? Só uma. Escolhe uma lá. Pode ser aleatoriamente. Escolhe uma. Ah, achei essa aqui interessante. Essa aqui não é legal. Deixa eu escolher outra. Escolhe outra, vê se dá. Beleza? Uma só. E a gente começa a aula que vem isso pra retomar essa questão da simbologia pra ir pro próximo tema da próxima aula que eu só revelo na próxima aula pra vocês não ficarem ansiosos e ansiosos. Eu revelo na semana e eu vou soltando umas pistas como eu fiz hoje. Essa semana. Tudo bem isso? Pra todo mundo? Eu vou parar de gravar caso vocês queiram dizer alguma coisa aqui.